As ginastas encerraram as atividades de 2022 na primeira quinzena de dezembro. O retorno em 2023 foi em 9 de janeiro para algumas. Hoje são 65 meninas no treinamento geral. Na iniciação, quase 500 participantes. Hoje estamos com todas as meninas do treinamento, da parte da tarde já com os treinos. As meninas que treinam pela manhã retornam no dia 13. E no dia 13 também nós damos início ao trabalho de iniciação às escolinhas pelo Instituto Teófilo Petrikoski. Adriana explica, o projeto das escolinhas é uma parceria entre o Instituto Teófilo Petrikoski e a Prefeitura de Pato Branco. A parte da iniciação, toda ela vai ficar a cargo hoje, a partir de agora, com o Instituto Teófilo Petrikoski. Então os interessados podem estar entrando em contato. Nós já tivemos as rematrículas, tivemos um período de matrículas. Então algumas vagas remanescentes teriam que entrar realmente em contato com o Instituto. E a equipe de treinamento, que são as equipes adultas, juvenil, infantil, pré-infantil e mirim, já estão completas. Onde foi feita a seletiva no final do ano passado. E as que já treinavam também, que continuam no trabalho. O ano de 2022 foi bastante intenso, com excelentes resultados para as ginastas e de toda a equipe do projeto. A ginástica rítmica tem atraído cada vez mais simpatizantes. Com os resultados que nós trouxemos no ano passado, que foram bem positivos. Então a modalidade está tendo uma boa visibilidade. O trabalho é sério, toda a nossa equipe técnica é extremamente responsável e trabalha com seriedade e afinco. Então nós só temos realmente que agradecer a população por acreditarem no nosso trabalho. Agradecer a Prefeitura Municipal, ao Robson Cantu, que foi o mentor de todo esse trabalho. A nossa equipe técnica, não vou citar nomes para não esquecer ninguém, ao Instituto Teófilo Petrikoski. Então realmente é um trabalho em conjunto. O cronograma de atividades do ano já está sendo estruturado. Detalhes sendo ajustados para um ano ainda mais produtivo. Pelo menos, esse é o intuito. Nós estamos aguardando a CBG, a Confederação Brasileira de Ginástica, já enviou um calendário provisório. Porém, nós estamos aguardando o calendário da federação, que é as competições a nível de Paraná. O governo do estado também já lançou seu calendário. Então, chegando o calendário da federação, nós conseguimos realmente colocar tudo o que nós vamos fazer, tudo o que nós planejamos no final do ano passado, para que aconteça esse ano. Quanto à iniciação, as professoras, essa semana, elas estiveram em treinamento, com o planejamento, já planejando todo o trabalho para o ano de 2023 com a iniciação. Obrigado. Obrigado.